Com a umidade no solo, a planta não terá a colheita desejada. Já que no ciclo da brotação de uma planta, é necessária irrigação em um determinado momento da planta, vírgula, sem exagero de irrigação. Olha o que o livro antigo escreve. Olha que clássico de inteligente. Os autores antigamente eram excepcional. Certinho, 30 mil litros de água no pé, está saindo e lavando as folhas, as folhas estão morrendo, as bogatas estão fazendo o ar, mata a colheita por esgotamento hídrico. Olha o que o autor escreve, outra vez repetir. Sem a devida umidade no solo, a planta não terá a colheita desejada. Já que no ciclo da brotação de uma planta, é necessária irrigação. Está escrito aqui, sempre ou ele escreve o livro em um determinado momento. Em um determinado momento da planta, ela quer água. Em um determinado momento da planta. Não é todo dia, água torneira e joga água. Não é isso, gente. Para com isso. Entendam o ciclo da planta. E o que o autor escreve no final da frase, eu acho incrível isso, autorizativo. Ele escreve a imagem. Sem exagero. Sem exagero de quê? De água. Será que eles já estavam descobrindo que 70 anos para frente apontar a água no mundo? Vai saber. Vai saber. Será que eles eram meio...